Vamos lá, duas pautas objetivas. A primeira pauta é a gente retomar ou tentar diminuir o prejuízo desses dois anos de crianças que ficaram fora da sala de aula ou que tiveram consequências em razão disso. Estava vendo o dado ontem, 40% das crianças são analfabetas. Isso aumentou muito, 66%. A gente precisa reverter isso com uma política nacional de alfabetização voltada para as crianças que se perderam na pandemia. Outro ponto, evasão escolar. Muita gente abandonou a escola por causa da pandemia e a gente precisa colocar professores, diretores, a gente precisa colocar o poder público para ir atrás da casa dessas pessoas. Muitas vezes, essa pessoa é beneficiária de um programa que atende num CRAS, num Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS pode perguntar, seu filho está na escola? Por que não está? Você já sabe que as atividades já voltaram? Então, existem diversos programas que eu tenho estudado a nível municipal, estadual, para a gente implementar a nível nacional. Tem outro muito interessante também, que é aumentar a qualidade da didática do professor. A gente tem um problema de má formação de professores e isso, uma das soluções para isso é você pega um professor que é exemplo, um dos melhores professores do estado da região. Esse professor, ele vai receber uma bolsa para quê? Ele tem 20 horas de aula e tem outras 20 horas. Nessas outras 20 horas, ele recebe uma bolsa para ensinar outros 20, 30 professores a ter a mesma didática do que ele. Então, o meu foco, como presidente da Comissão de Educação, é primeira infância, que é onde cientificamente está comprovado, existe um cientista chamado Heckel, que diz que cada um dólar investido numa criança de zero a seis anos, 13 dólares depois são revertidos na sociedade. E no Brasil, não. No Brasil, a gente começa a construir a casa pelo telhado. A gente investe três vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Então, essa é uma pauta, retomar principalmente da primeira infância o prejuízo que a gente teve na pandemia. Outra pauta é investigar e ir para cima dos escândalos de corrupção envolvendo o Ministério da Educação. Com relação às matérias que já estão na comissão, são mais de 900 prontas para a pauta, são 57 que tratam, mais de 900 matérias na comissão, 57 prontas para a pauta. Nós tivemos aí questões que estão sendo discutidas que preocupam muito a população. Todo mundo tem um parente, tem alguém que estuda, que está envolvido num FIES, que está envolvido no Enem. São matérias urgentes que preocupam a população. Esse ano, assim, vai ter condição de a gente conseguir caminhar, avançar com essas matérias na comissão? Olha, na comissão, o que for de competência do Poder Legislativo, a gente vai avançar. Seja no ensino médio, que eu acredito que tenho conversado muito com o ex-ministro Mendonça Filhos sobre a reforma do ensino médio, cujo prazo limite de implementação é neste ano. Quero aperfeiçoar esse novo ensino médio para a gente inserir cada vez mais essas pessoas no mercado de trabalho, que muitas vezes são pessoas em situação de vulnerabilidade, que a família, que o sujeito frequenta a escola para ter merenda, para ter o que comer. Do ponto de vista do Enem, é fiscalização, não tem muita questão legislativa, é chamar o responsável, chamar o ministro, o ministro deve comparecer à comissão já nas próximas semanas, e já avisei que se o ministro não comparecer voluntariamente, vou pautar a convocação. Então, de qualquer jeito, ele vai ter que explicar os escândalos e ele vai ter que falar sobre a questão do Enem, que teve problemas nas últimas edições, e sobre também a questão dos microdados do Enem, porque ele parou, o Ministério da Educação parou de divulgar esses dados, o que faz com que a gente perca parâmetros para a nossa educação, que são fundamentais. Sem indicador não tem política pública, é como você voar sem ter um radar. Então, existe espaço, sim, para essa agenda. Eu vejo muita disposição de trabalho dos membros da comissão, foi uma das coisas que eu mais escutei, é que os membros da comissão de educação trabalham. Eu, pessoalmente, já disse que a gente deve alongar as reuniões da comissão, que geralmente aí ela vai ali das 10 às 12, eu já falei, bom, vamos das 10 às 14, às 15, vamos alongar, vamos nos estender mais no debate, nos estender mais nas matérias complexas. Tem coisas que não dá para aprovar rápido, tem coisas que é complexo, que você precisa ter o debate, que você precisa ter marcar a posição, ouvir técnico, fazer audiência pública. Mas tem matérias mais consensuais que a gente consegue, sim, aprovar e consegue, sim, desafogar esse volume de projetos de lei que são colocados. Seja desafogar aprovando os bons projetos, seja rejeitando os maus projetos. Legenda Adriana Zanotto